MENSAGENS DE PAZ, PARA ABRADAR A ALMA A paz que Deus nos oferece transcende os entendimentos do mundo. Ela é uma paz que excede todo o entendimento, como afirma Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nos sentirmos inquietos e ansiosos, a Bíblia nos encoraja a trazer nossas petições a Deus em oração, com gratidão, confiança e fé. Em nossas conversas com Deus, podemos encontrar o bálsamo para a nossa alma e a tranquilidade para o nosso espírito. O Senhor é a nossa rocha e fortaleza, o nosso abrigo seguro nos tempos de aflição, Salmo 18, versículo 2. Ele nos guarda em sua paz e nos envolve em seu amor incondicional. Portanto, em meio às tribulações da vida, que possamos lembrar das palavras de Jesus, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Que possamos aceitar esse presente divino com gratidão, sabendo que a paz de Deus habita em nossos corações e nos sustenta em todas as circunstâncias. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti